Você tá bem? Tô. Estou em primeiro lugar nos Estados Unidos. De novo. Eu estou prestes a embarcar na turnê mais bem paga de toda a história. Isso é maravilhoso. E eu, somente eu, sou responsável por 5% das vendas de discos de todo o planeta. E eu tenho o maior adereço de cabeça que existe no mundo. Então sim, eu acho que eu estou bem, Gary. É, antes era só nós dois. Agora tem uma tonelada de gente só pra fazer as músicas. Peraí, peraí, peraí. Você não sente vontade de chegar lá e cantar sem essa parafernália ridícula? É, só... Você é você mesmo, Red. E por que eu ia querer isso? Você não estaria falando essas merdas pra mim se fosse meu amigo de verdade. As pessoas não pagam pra ver Reginald Dwight. Elas pagam pra ver Elton John. Nunca mais me diga como fazer a droga do meu trabalho. Merda pra você. Não tem que tolerar isso, Red. Ah, escreve a porcaria das letras, Bernie. E deixa que eu cuido do resto. Sinto muito. Eu sei. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Meu próximo número Eu vou acabar com a minha vida E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?